Foi uma espécie, digamos, de drive parabéns. Dona Renilde recebeu uma homenagem sem sair da garagem, mas o isolamento social por conta do coronavírus não foi barreira para comemorar os 76 anos. Durante todo o dia, a dona Renilde recebeu várias ligações, mensagens por aplicativo, mas mesmo assim, cerca de 25 pessoas da família quiseram se fazer presentes de um jeito que não oferecesse nenhum tipo de risco, mas que trouxesse muita alegria. Nesse momento crítico que o mundo está vivendo, a gente não pode chegar e fazer o que a gente tinha vontade, que é dar um abraço, um carinho, mas nós estamos aqui para comemorar dessa forma que o mundo inteiro está fazendo também, de longe demonstrar um pouco de carinho. Em tempos de coronavírus, as festas online, com muita gente assistindo e só as pessoas mais próximas presentes, também são a última tendência. A Juliana tinha preparado uma festa linda para os gêmeos João Vítor e Maria Fernanda. Era para ser numa fazenda, mas teve que ser na sala de casa. Ia ser um almoço para 80 pessoas, mas mediante essa pandemia a gente teve que mudar toda a dinâmica do evento, né? Então eu fiz uma coisa simples para não deixar passar batido, para não deixar eles chateados. Eu comprei somente um bolo, fiz um doce, coloquei uns dois ou três balões e a gente cantou parabéns para ele. Quem estava presente era o meu irmão com os dois filhos, que são os primos que são mais próximos deles, que eles não quis abrir mão deles, falou assim, eles têm que estar aqui. Então assim, eu deixei ele estar presente. A minha sogra, que é uma senhora, uma idosa, ela tem 86 anos, então ela esteve somente na hora de cantar parabéns, né? A gente deixou ela o tempo todo afastada, ela mora na casa dela que é ao lado da minha, ela só veio na hora de cantar parabéns, cantou parabéns distante. Foi um aniversário diferente, porque não tinha beijo, não tinha abraço, não teve presente. Até o nosso apresentador, Cláudio Silvério, comemorou o aniversário em casa. Teve muitos parabéns, mas também a distância pelo celular e, claro, também ao ladinho da família. O lado bom é que tudo isso faz uma releitura daquelas comemorações caseirinhas ao lado de quem mais importa pra gente e prova que ninguém precisa de ostentação pra celebrar a vida.